Graciele é acusada de provocar zilu. Eu vou contar aqui pra vocês o que está no Eniof, correiobrasiliense.com.br, reportagem de Karen Bandeira. Graciele é acusada de provocar zilu. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Há cerca de um mês, Graciele também sofreu uma acusação de internauta, mas dessa vez foi em relação a zilu. No vídeo publicado por Graciele, ela falava sobre pessoas que saem eventualmente de nossas vidas e com isso, muitas vezes é um presente. Na realidade, de acordo com o que foi publicado, ela estava somente reproduzindo uma reflexão feita por seu noivo. Reunião rolando e moa aparecendo com a mensagem motivacionais. Começou Graciele e Lacerda. Tem gente que entra na sua vida e é um presente, e tem gente que nos presenteia com a sua saída bem profundo. Só que todo mundo achou que ela estava se referindo, que ela entrou na vida de Zezé como um presente e que zilu saiu presenteando os dois. Logo na sequência, a noiva de Zezé ia continuar falando quando olhou para o lado, para uma amiga, e caiu na gargalhada. Não satisfeita, Graciele ainda chamou o cantor para confirmar sua fala. Nemo, questionou a criadora. É verdade, confirmou o artista. E aí? Deixa aí o comentário de vocês. E aí? Deixa aí.